Léo, boa noite. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Saúde para você e toda a família. Com relação ao ataque, eu queria citar o ataque do Ceará, Léo, que é o ataque mais positivo da competição. Chegou a 46 gols. E durante as partidas, o ataque do Ceará é muito solicitado, tanto pela direita como pela esquerda. É que se vê essa questão do rendimento do seu ataque e como trabalhar outras peças para que durante a partida, no saído, aquele quinto não caia o corrigimento da equipe. Acho que o ataque por si só, se você pegar os números, são números excelentes dentro da competição. É claro que todos esperam que seja sempre 100%, que todo mundo acerte todas as jogadas. Em algum momento vão acontecer os erros. O Pulga tem sido talvez um dos melhores jogadores da competição, um sinal melhor, e hoje ele perdeu dois gols ali no início do jogo, porque é do futebol. O mais importante é a gente, como você mesmo fez hoje, a gente ter alternativas de jogo. O adversário hoje fechou muito o lado esquerdo nosso, a gente conseguiu algumas boas jogadas com o Saulo ali pelo lado direito. Às vezes as mudanças dentro da partida vai depender de outras questões, né? Hoje talvez a gente não modificou os jogadores de frente, até porque a gente sabia que o adversário, o Brusque, tem um jogo de aproximação muito bom com o Dentinho, o meia-ponta, o Diego, e assim, e aproxima muito do Queiroz, né? E ainda dá liberdade para o segundo volante aproximar deles ali. Então assim, a gente sabia que o nosso setor de centro iria se desgastar bastante. Então a gente fez as mudanças ali, no momento que cansou o Lourenço, no momento que se desgastou também o Patrick. Então por isso que a gente manteve os jogadores de frente até o final. Às vezes vai ter jogo que a gente vai modificar no intervalo, os jogadores de frente, ou talvez dentro da partida.